Um abraço do brother chegando aqui mais meninadinha Vamos chegar que agora é hora de curtir música apaixonada aqui Momento Romance com Luiz de Banda ao vivo Então se bora Momento Romance com essa galera aí, com o discurso Aqui no Tentos Mal, viu? O pessoal querendo estar agarradinho, faz dançar, viu? O casal chegou aí I love you, I love you I love you, I love you It's the same, it's the same, it's the same, it's the same, we love you We've been on my way, we've done you for me Eu amo você, eu amo você, eu quero que eu esqueça de você. Se inscreva no canal, inscreva-se no canal, inscreva-se no canal, inscreva-se no canal, inscreva-se no canal. Se inscreva no canal, inscreva-se no canal, inscreva-se no canal, inscreva-se no canal. Transcrição e Legendas Por Pequeno Amém. Amém. Amém.